Não foi só Ronaldo que voltou. Em Brasília, Fernando Collor de Melo reapareceu. Ganhou poder. Vamos voltar a falar com a Cláudia a bom tempo? É, vamos. Cláudia, o senador Collor vai presidir uma comissão que tem influência sobre as obras do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. É, Renato, foi uma longa e dura disputa. De um lado, a bancada do PT, que exigia a presidência da comissão pelas regras da casa. De outro, a tropa de choque PMDBista, comandada pelo senador Renan Calheiros. Venceu a acomodação política. O PT saiu enfraquecido e Fernando Collor recebeu mensagem de apoio do Palácio do Planalto, do colega de partido, o PTBista e ministro das Relações Institucionais, José Múcio. Ao fundo do vídeo, a senadora Ideli Salvate não se conforma. Galinha. Teria o senador Fernando Collor a ofendido ao tentar elogiá-la? É uma pessoa que congrega, agrega, cisca para dentro. O líder do PT também não gostou e saiu em defesa da colega. Essa expressão não faz parte da história, nem da biografia, nem do mandato dela. O senador Fernando Collor se explicou. Era um elogio, disse ele. Uma expressão comum no Nordeste. Eu retiro essa expressão, mas dizendo que ela tem um caráter positivo e um caráter de homenagem. Tanta confusão por causa da presidência da Comissão de Infraestrutura do Senado. Fernando Collor derrotou Ideli Salvate por 13 votos a 10. É o novo presidente, para a decepção do PT, que acreditava ter preferência. Nós não temos notícias de outra comissão que na hora da escolha do presidente tenha tido votação. O problema é que o PMDB atravessou as pretensões petistas em razão de outro acordo que levou José Sarney à presidência do Senado. Foi a hora de retribuir o apoio de Fernando Collor. Os partidos da base conflitaram interesses e teve que ir para a eleição. E na eleição os partidos honraram os compromissos. Ao final da sessão, mais bate-boca. O que aconteceu hoje é uma aliança espúria entre o Renan Calheira e o Fernando Collor de Mello, que interferiu no direito legítimo, democrático, da bancada do Partido dos Trabalhadores, que indicava a senadora Ideli Salvate. O espúria ele vai procurar saber onde vai achar. O senador Aluísio Mercadante precisa medir um pouco as suas palavras para respeitar os seus companheiros aqui do Senado. A presidência da Comissão de Infraestrutura do Senado é uma posição estratégica para o governo. Por lá passa todo o dinheiro do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. O presidente da comissão pode ajudar ou atrapalhar o andamento dos projetos. Daí tanta obsessão pelo cargo. São 20 comissões permanentes na Câmara e 11 no Senado. São elas que analisam cada projeto antes das votações. E é aí que entra o poder dos presidentes dessas comissões, Renato. Depende deles o ritmo de todo esse processo. É, e no Senado o que a gente tem visto é um filme que também parece que a gente viu há muito tempo, porque os personagens são os mesmos, digamos, de 15, 20 anos atrás. Não é, Cláudia?